Fala galera do canal, Westling em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Vamos falar aí a respeito dos últimos resultados do All Elite Dynamite E também aí dos principais resultados do West Kingdom 18, né? Sem mais delongas, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa! A gente teve aí no show do Dynamite, sendo iniciado pelo Adam Cole Que vocês sabem que foi revelado aí como Devil E todos os seus capangas ali, né? E aí ele começou a iniciar ali as justificativas do porquê que ele fez aquilo no MDF E ele falou que não faz sentido o público estar contra ele naquele momento Porque o MDF seria um cara que faria exatamente a mesma coisa com ele, né? E ele meio que se cansou de ter carregado esse seu amigo várias e várias vezes E aí então já tava na hora de ele dar um ponto final nisso E mais, né? Deixou claro ali então que agora esse grupo deles Ele deu até um nome ali, né? Que é um conjunto de Andes Puriera com o nome do grupo lá que eles utilizam Do Traven e do Bennett, eu perdi agora o nome E eles querem dominar os títulos, né? Então já tem o título ali de tags da Ring of Honor O Roderick Strong estaria indo atrás ali do título da TNT, se não estiver enganado E o Adam Cole aguardaria o Ard Law ali então buscar o título mundial da O Elite Pra depois ele lhe passar esse cinturão, né? Então seria esses os planos, né? Confesso que eu expirava justificativas um pouco melhores ali Por que eles fizeram aquilo com o MDF Mas tudo bem Aí vem ali então depois na sequência ali o Jay White Falar que ele não liga muito por ele ter feito aquilo com o MDF O MDF até tava merecendo Mas ele pagou o pato nessas últimas semanas, né? Não só ele como outra galera aí E aí geral que tinha sido atacado ali pelos caras do Devil Foram lá então pra cima dos caras, virou um Brawl ali, né? Bom, aí na sequência do show de principal A gente também teve a Maria May ali tendo um combate Ganhando A Tony Storm nem quis assistir ele então Porque ela falou que não assiste o Asking, né? E aí quem apareceu foi a Deona Purazo, meus amigos Deona Purazo ali então Bem cheinha, dia que seja de passagem, né? Os pessoal sempre ficam bravos quando falam isso de alguma super estrela, né? Ela vem ali avisando o que a Tony Storm e a Maria May podem esperar Porque ela veio pra O Elite e veio atrás do título, né? E aí foi confirmado A virtuosa Is All Elite, né? Deona Purazo contratada pela All Elite Weston Já se havia ali alguns humores de que isso poderia acontecer, né? Até se pensou que quando a Chelsea Green foi pra WWE A Deona Purazo iria atrás porque é uma grande amiga da Chelsea Green Mas não foi o caso, né? Foi pra All Elite Weston agora Vamos ver se ela consegue dar uma ajudada na divisão feminina, né? Depois de ter passado ali pela Impact TNA Bom, a gente depois teve ali também o Christian Mais uma vez com seu título da TNT ali Com o Luchasaurus, né? No caso ali o Switch Como é que é o nome dele mesmo? Eu tô todo perdido hoje, gente Desculpa, eu tô... Estou instável demais Hoje eu perdi a minha ratinha, né? Ela acabou falecendo aí Por causa de um tumor, então... Fazia muito tempo que eu não chorava E eu chorei por causa de um rato hoje Pra você ver como é que funciona a nossa vida, né? Nossos sentimentos Em resumo, o Christian, ele falou que o que aconteceu com o Ed É o destino que acontece com qualquer um que tenta se meter com ele, né? E que ele seguirá como campeão da TNT Quem tentar ele tirar o título dele tá avisado O Luchasaurus ali, que não chama mais Luchasaurus, vocês já sabem Foi lá e avisou também o Ed pra ele ir pro final da fila E o Ed avisou ali, então, que o Nick Wayne será o seu sucessor no futuro, né? Enfim, a gente depois também teve lá o Daniel Garcia enfrentando Streetland no main event O Surrey venceu E depois do combate, ele tinha cumprimentado ali, então, o Daniel Garcia Mas ali o capanga dele lá, o Jundia lá, como é que chama ele Fez um golpe baixo no Daniel Garcia Aí depois veio ali o Adam Page pra encralar o Streetland ali, né? Falando que eles não tinham assuntos resolvidos Virou um brawl entre eles ali pra finalizar o show, né? Então, o Adam Page e o Streetland ali, então, retomando uma rivalidade Aí, sobre os resultados do West Kingdom lá na New Japan Pro Wrestling Eu não vi, tá? Até porque a hora que tava acabando o evento A hora que eu tava acordando pra ir trabalhar Mas eu vou falar dos resultados principais aqui, né? O Hiroshi Tanahashi conseguiu conquistar o título mundial ali O Neverworld TV Tile Se eu não me engano, ele não enfrentou o... Foi o Tamatonga que ele enfrentou? Ou foi em outro combate? Enfim, eu tô todo perdido hoje, gente Eu só vou falar quem que foi os campeões aí Depois eu posso até assistir o West Kingdom e fazer uma análise geral Ou até eu chamo o Cauê aqui pra... Ele que tem o canal New Japan Pro Wrestling Brasil falar a respeito, tá? Outro resultado importante... Ah, não, o Tamatonga não tava nesse combate Que ele tava conquistando o título do Open... O Open Wage Tile, né? Conseguiu conquistar esse cinturão Teve o Dave Finlay Esse aí eu vi até uns highlights Porque ele enfrentou o Will Osprey e o Jon Moxley E se tornou, então, o IWGP Global Champion, né? Ele que é filho do Finlay, pois é Antes que perguntem, né? Que coisa Teve o Duff Ziegler Que apareceu nesse West Kingdom Assistindo tudo Depois foi lá e encarou e atacou o Dave Finlay Parece, então, que o Duff Ziegler Que agora vai usar lá o seu nome da vida real, né? Estará sendo contratado pela New Japan Pro Wrestling, né? Me surpreende muito Porque eu imaginei que o Ziegler fosse ficar em território americano E ele com 43 anos vai tentar a história dele também no Japão, cara Muito legal de ver aí essa ambição do Ziegler Demorou, né? Demorou pra sair da WWE e tentar fazer alguma coisa diferente Mas ainda tem 43 anos Dá pra ele ficar um aninho ali na New Japan Pro Wrestling Tentar conquistar alguma coisa Lutar com escadas diferentes E... Depois, quem sabe, até tentar uma elite Muitos já estão até com esperança que ele não Ele vai crescer lá fora e voltar pra WWE Igual aconteceu com o Drew McIntyre Com o Cody Rhodes Até daria Mas acho que com 43 anos hoje É muito tarde, né? Pra ele tentar algo assim Bom Teve o combate do Okada contra o Brian Denilson, né? Dessa vez eles se enfrentaram ali E o Okada conseguiu derrotar o Brian, né? E tivemos também aí O Naito conquistando o IWGP World Heavyweight Tile, né? Então Foi ali o cara que ganhou o título principal Que temos na New Japan Pro Wrestling Esses foram os principais resultados Daí desse grande evento Bem Lendário, né? Praticamente a Wrestlemania Oriental ali Do mundo do wrestling Comentem o que vocês acharam a respeito aí Desses principais resultados Vocês que estão mais inteirados no assunto aí Acompanham O wrestling japonês mais a fundo Vocês Gostaram do que viram Dos resultados Vocês que assistiram nas lutas também Valeu a pena Depois eu vou dar uma pincelada aí Dar uma Olhada Alguns highlights pelo menos Pra poder ver melhor aí Como que foi Beleza? Um abraço Até a próxima E fui Tchau